Teremos um excelente banner essa semana, o banner onde a gente vai escolher o personagem que a gente gostaria que viesse. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nenco de Sangue Seia Way, que vamos falar um pouquinho sobre esse novo banner. Seleção de Santos. Durante o evento, o jogador pode adicionar o santo que quiser na lista de desejo. Porém, tem alguns aí que não serão disponibilizados como opção, que são o Shijime de Virgem, o Milo Divino, o Shion de Sapuri, Artemis e o Cânon de Gêmeos. Não estarão na lista de desejo, a taxa de santo escolhido vai subir na piscina, que é aquele do up o dobro de nada, que continua nada. A taxa de up é a mesma em comparação de taxa de configurações temáticas, os jogadores só poderão escolher 1SS barra EX e 1S ao mesmo tempo. No entanto, pode mudá-lo quanto quiser e os horários máximos de convocação são, os horários devem ser a quantidade máxima, mil tiros aí para você não pegar todos os banners. Então, se você está com bastante gema, é uma oportunidade de você tentar fechar o seu corte, aqui eles já dão algumas sugestões e vou falar das melhores opções que tem aqui para você escolher. Beleza? Caso você não tenha alguma dessas opções, será uma ótima oportunidade de conseguir esse banner. Caso você não tenha nenhuma dessas opções, caso você já tenha um corte fechado, é um ótimo banner para esquipar ou dar tiro para pegar alguns frags, alguns up skills repetidos. Beleza? Para você conseguir aí fazer uma nova vocação e ter mais uma cópia de personagem. Então, vamos lá na minha conta para apresentar para vocês as opções. Então, dos SS barra EX, nós temos três que são na PUR, que é a Athena, Hags e o Poseidon. A Artemis não estará disponível, então nós temos três opções na hora que você poder escolher, entre EX e SS. Que é Hypnus, Thanatos e Odisseus. Cara, é assim, só opções diversas, interessantes, eu recomendo você ir atrás de alguém que você não tenha. Lembrando que o jump skill mais barato aqui é o Odisseus, o Odisseus roda 1, 2, 2, 1. Já tem aqui, inclusive, né, de quase todos os SS aqui, exclusivos de banner, né, Artemis, Hypnus, Thanatos e Odisseus. Tem as builds deles, tudo um, e o que melhor funcionou, tudo um, é o Odisseus. Lógico, o recomendado é 1, 2, 2, 1. Você vai gastar 4 livros para ter aí um excelente curandeiro que o Odisseus é, né, só porque, assim, a maioria dos jogadores só usa o Odisseus de curandeiro. Então, excelente oportunidade aí para você pegar. Thanatos, que é, tipo, o top 1 da maioria dos jogadores, também. Atualmente, ele não é meu top 1, ele é meu top 3. Inclusive, nessa semana, vai sair dois vídeos aí, talvez no final de semana, top 10 atacantes e top 10 suportes. Fique ligado aí que vai sair aí, no meu ponto de vista, quem vale mais a pena investir em quesito atacante e em quesito suporte. Separando aí, né, para ficar aquele top 10 misturado de atacantes e suporte também. Thanatos, felizmente, ele é bem caro, né, eu recomendo 1, 2, 2, 5, o mínimo da build dele. Então, seria 24 livros para ele rodar razoável, né, só contando aqui com o vislumbre. Mas ele está bastante fraco, atualmente, no meta, por causa da chegada da Artemis. Temos aí o Shun Sapuri também, que incomoda bastante ele. Fora o Shun Divino, que também dá uma incomodada, né. Thanatos, ele, atualmente, eu não acho ele um personagem muito distante, como ele é na outra hora, né. Atualmente, temos o Milo Divino, fora que ele também é bastante banido também. Então, investir em um personagem que você terá poucas oportunidades de jogar é ter isso. Então, fica ligado, caso você não tenha o Thanatos, verifique aí o tanto que ele é banido no seu servidor. O Hypnus, eu acho ele muito da hora. O mínimo do Hypnus é 1, 4, 2. Ele já roda, mais ou menos, o nível Platino, o nível Diamante. Isso aí daria um total de 14 livros para você rodar o Hypnus com essa build. Ele é um curandeiro que causa dano também, porém, ele é muito dependente de proteção, né. Ao contrário do Odisseus, que revive, que, inclusive, deve sair aí essa semana. Talvez seja o próximo vídeo, Hypnus vs Odisseus, né. Se vocês tiverem dúvida entre os dois, talvez eu solte eles amanhã ou na quinta ou sexta-feira. O vídeo já está pronto, aí já tem um tempo, esperando eles dois aparecerem. Beleza? Então, lá nesse vídeo, vocês poderão tirar suas dúvidas aí de quem é o melhor curandeiro, né. Óbvio que quem já acompanha aqui o canal sabe que eu sou muito mais Team Hypnus, mas a comunidade é muito mais Team Odisseus. Então, lá eu vou mostrar aí pra vocês o porquê que eu acho o Hypnus mais interessante, não menosprezando o Odisseus. Mas é porque na hora que eu vou montar a minha formação, eu curto mais o Hypnus, beleza? Mas isso é detalhes para outros vídeos. Falamos aqui do SS-X, nós teremos aí três opções pra você selecionar. Lembrando que nesse banner, eu acredito que não teremos restituição, tá? Eu não lembro como é que é, mas é a segunda vez que vem esse banner. Mas a gente não pega fragmento, a gente pega uns bauzinhos que a gente troca pelo fragmento do personagem. Tipo assim, vai ter vários personagens lá pra nós podermos escolher. E aí a gente vai trocar aqueles pontos de invocação. Por exemplo, a gente tem dez tiros, dez pontos de invocação, a gente gasta cinco pontos pra pegar um frag de um S e dez pontos pra pegar um frag de SS. É mais ou menos isso, eu não sei se eles vão pegar a mesma temática também, beleza? Mas você ganha os pontos referentes a dar tiro no banner, beleza? Na quarta-feira ele vai falar mais um pouquinho sobre isso, porque eu terei que fazer uma edição rapidinha aí, porque eu tenho que caçar o vídeo desse banner também aqui no canal, né? Então pro vídeo sair de manhãzinho, então a gente vai falar um pouquinho mais. Caso você não tenha visto, eu vou falar isso na quarta-feira, beleza? Ou amanhã, vamos ver se amanhã não for o vídeo do Axios Ipens. Agora vamos falar dos S, né? Quais seriam as melhores opções de S? Pra começar, é interessante que você pegue somente os exclusivos de banner. Eu não sei se terá todos os S disponíveis, mas é mais interessante os exclusivos de banner. Dos exclusivos de banner, descartados, como já citado, Kano não estará disponível, Shijima não estará disponível, Miro Divino não estará disponível e Shion de Sapure não estará disponível. Quem que estará disponível? Saga Maligno, somente se for pra completar o Codice, né? Caso você já tenha as outras opções, ele não é um personagem tão interessante, embora o CR dele deve chegar aí em maio, né? Mas eu não acho que vale a pena, sim. Ele é somente pra completar o Codice mesmo. Arayashi, que é um personagem de diverse, interessante, tá certo? Ele é um atacante em área, ele tá bem forte no meta atual, né? Mas ele é aquele cara que depende muito do time que você vai enfrentar. Ele é uma opção bem legal, né? Quando ele funciona, ele funciona muito bem. Inclusive, ele ajuda bastante em PVE também. Mas a melhor opção, caso você não tenha, era o seu amigo Shon MM, que tá, assim, fácil, entre top 5 melhores personagens aqui do jogo. Cara, se você não tem um Shon Sapuri, você não tem um Shon MM, você tá jogando muito no nível high, você deve ter bastante dificuldade em jogar contra o canon. Então, se você tá querendo enfrentar canon de gêmeos e querer banir um outro personagem, como é o Thanatos da vida, por exemplo, cara, esse aqui é o melhor counter de canon de gêmeos. Segue aquela vibe. Pega aí fragmentos de quem ainda você não tem ainda, né? Arashiki, o Saga Gêmeos, somente pra upar vínculo, upar a casa deles também nos templos, né? Para fortificar os outros personagens com vínculo e com casa, tá bom? Pra quem não lembra casa, né? Então é muito importante que você upe o personagem aqui. Essa aqui é a minha casa mais ostentação, velho. Essas aí seriam as dicas, caso você tenha um cópia fechado, igual eu. É somente pra pegar fragmentos, pra conseguir mais alguma cópia de algum personagem. Olha aí quais são os fragmentos de personagem que você está precisando mais aí pra pegar mais uma cópia. Por exemplo, eu posso pegar aí o Thanatos. Thanatos já vai chegar mais uma cópia. Terei aqui, nossa, mais uma cópia aqui da Artemis também. O Occius tá bem longe. Saga Maligno, eu preciso de 160 fragmentos dele, né? Pra conseguir despertá-lo. Então, posso pegar alguns fragmentos dele para conseguir mais uma cópia, porque tem que ter 160, né? Uma cópia mais 40 pra conseguir despertá-lo. Arashiki também, eu já tô conseguindo quase uma cópia dele. Então, fica ligado aí. Eu acho que é mais interessante. Caso você já tem o cópia fechado, olha aí quem você tá quase pegando pra conseguir uma cópia adicional, beleza? Então, essas foram as minhas dicas pra vocês escolherem melhor aí o Bunny. Caso vocês derem, tiro, né? Se vocês forem esquivar pra economizar pro Gatinho da Fortuna. Gatinho já vem na próxima segunda, pra quem não sabe, tá? Então, se quiser guardar aí também para o Gatinho da Fortuna, fica ligado. E agora, eu gostaria de deixar o último recado aqui pra vocês. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo pra deixar o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Voltando aqui na página do Face, e tá tendo aí o concurso, né, de comentarista de Jamiel. Então, se você clicar aqui, vai aparecer um link embaixo do post do Face do Bunny, tá certo? Clicando aqui, você vai pra essa página, onde teremos aí a seleção dos comentaristas de Jamiel, tá? Olha, eu consegui agora, bonitão aqui, ó, com a barba menorzinha aqui, né, que essas fotos aqui já tem séculos, cara. Tem muito tempo que eu não faço selfie, né, já que eu não curto redes sociais. Mas tá aí, se você quiser dar uma moral pra mim, pra eu ter mais curtida aqui, é só dar aquele like aí na foto desse homem bonito aqui também. Eu acredito que eu não devo vencer, mas se quiser deixar lá a sua curtida pra pontuar aqui, beleza. Vou agradecer aí pra moral que você vai me dar, pelo menos, pra eu ficar com um número aí razoável, né? E caso você não vote em mim, não esqueça de votar no seu youtuber favorito para que ele comenta no Jamiel. De qualquer forma, eu ganhando aqui, eu não sei se estou ligado, sempre temos as lives na semana do Jamiel, de segunda a quinta, aqui na roxinha. Link na descrição, caso você não me siga lá e gostaria de bater papo comigo. Falando em roxinha também, live, tá? Hoje nós jogaremos lá entre uma às quatro horas também, live lá na roxinha. Quiser bater um papo comigo, me segue lá também. E claro, se eu for finalista do Jamiel, vai ser a primeira vez que eu vou fazer live à noite, sexta-feira, né? Então é isso, cabelo dos Amazonas, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acharam desse banner, vocês gostaram do banner e desse incentivo também da GT referente a fazer aí essa campanha de comentaristas oficiais do Jamiel. Vocês gostam dessa campanha que a GT tá fazendo? Eu acho super bacana, isso mostra que ele tá investindo no jogo, não tá deixando o jogo a Deus dará, isso é um bom sinal. Mas se você ver isso com outros olhos, comenta aí também, beleza? De qualquer forma, comenta aí também de quem que você vai correr atrás, que tá faltando aí na sua conta, dessa seleção que temos disponível nesse banner da semana. Para mais vídeos, vocês estão ligados, tem os indicados nos cards, esses aí na tela, e até mais. Valeu e fui! Tchau!